Amigos da CBN, o Vasco vai para a final do Campeonato Carioca, vai encarar o Botafogo, passou pelo Flamengo hoje aqui no Maracanã, venceu por 1x0 o gol marcado de pênalti pelo Gilberto. Álvaro Oliveira Filho, pelo que jogou nas duas semifinais, merece jogar a final do Carioca, o time do Vasco, Álvaro? Merece, Evaldo. Foi o time que mais buscou a vitória, não só no jogo de hoje, mas nos dois jogos. Na primeira semifinal, o Vasco já tinha estado mais próximo da vitória e não saiu de campo com os três pontos porque o Paulo Vitor, com suas defesas, tinha evitado. Hoje, mais uma vez, o Flamengo confiou demais no regulamento, nessa história de jogar por dois empates, por confiar demais nos contra-ataques, ficou jogando por um contra-ataque que não apareceu no primeiro tempo. Ainda teve algumas oportunidades, uma boa chance com o Everton, uma outra com o Alexandro, que obrigou o Martins Silva a fazer uma grande defesa, mas era o Vasco que tinha a iniciativa do jogo. O Vasco sempre procurou as jogadas de ataque. No segundo tempo, os dois técnicos fizeram mexidas. O Vanderlei Luxemburgo colocou o Arthur Maia no lugar do Luiz Antônio e o Doriva trocou o Marcinho pelo Dagoberto. Os dois jogadores não entraram bem, mas o Vasco continuou melhor. Continuou buscando mais o ataque, teve uma boa chance com o Gilberto, que chutou de fora da área, o Paulo Vitor fez uma grande defesa. Depois, uma cabeçada do Dagoberto, numa bola levantada na área pelo Rodrigo. O Dagoberto cabeceou mal, cabeceou nas mãos do Paulo Vitor. O Paulo Vitor chegou a fazer uma defesa quase, quase não, em cima da linha do gol. A bola não chegou a entrar, mas alguns jogadores do Flamengo até pediram a confirmação do gol e o árbitro acertou ao não validar o gol. E aí veio o lance do pênalti. Aos 15 minutos, o Márcio Araújo errou um passo no ataque, o Serginho retomou, saiu em velocidade, tabelou com o Rafael Silva, recebeu de volta e, quando entrou na área, foi calçado pelo Wallace. O árbitro marcou corretamente o pênalti. Na cobrança, o Gilberto bateu no meio do gol. O Paulo Vitor tentou adivinhar o canto, soltou para o lado esquerdo e o Vasco fez o gol que decidiu a partida. Mesmo depois do gol, o Wanderlei Luxemburgo tirou o Cirino, tirou o Everton, colocou o Gabriel e o Eduardo da Silva para tentar dar um pouco mais de oxigênio ao ataque do Flamengo, mas o Vasco continuou melhor. O Flamengo tentou fazer uma pressão, o Martins Silva salvou um chute do Gabriel, mas no finalzinho do jogo, quem teve a chance de ampliar foi o Bernardo. Deu uma caneta no Bressan e, no momento em que ele ia chutar, o Jonas chegou, mandou para escanteio e o Vasco, logo depois terminou o jogo, o Vasco comemorou a sua classificação, vai para essa final aí com o Botafogo, os dois times que eram considerados os azarões no início do campeonato estadual. Uma vitória que coroa o bom trabalho, que premia o bom trabalho do Doriva, assim como a classificação do Botafogo premia o bom trabalho do René Simões. Acho que os dois técnicos têm uma participação muito grande na classificação das suas equipes nessa final. Parabéns ao Doriva, parabéns também ao técnico René Simões e a final do Campeonato Carioca. E o Flamengo tem agora o Salgueiro pela Copa do Brasil, já na quarta-feira, com a cobertura da CBN. Até lá!